O vídeo de hoje é um Get Ready With Me, eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem que eu já gravei todo o passo a passo que é a minha maquiagem normal de quase todos os dias, que eu chamo de maquiagem do dia a dia eu dei até uma caprichadinha a mais porque a gente tá no vídeo, mas normalmente esses são os passos da minha maquiagem do dia a dia e tem duas novidades nesse vídeo que eu não usava, que eu acabei incorporando a minha rotina de maquiagem que foi neutralizar a pálpebra com corretivo e com uma sombra bem clarinha então vamos lá pra vocês verem como eu me arrumo Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto